Venho te louvar Venho te louvar como David te louvou Venho te louvar como David te louvou Pelo teu imenso amor Venho te louvar como David te louvou Pelo teu imenso amor Tudo que eu tenho é pela tua graça Por isso eu venho te louvar Venho te louvar como David te louvou Pela tua bondade em mim, Senhor Venho te louvar como David te louvou Venho te louvar como David te louvou Pelo teu imenso amor Quero confessar te amo, meu Jesus Porque me tiras da escuridão Hoje sou feliz e posso cantar pra ti Morres te ressuscitas pra mim, meu Redentor Venho te louvar como David, meu Senhor Pelo teu imenso amor Venho te louvar como David te louvou Pelo teu imenso amor Louvaré, cantaré, cantaré, para glória do Senhor Louvaré, cantaré, soumete o nome de Jesus Louvaré, cantaré, cantaré, para glória do Senhor Louvaré, cantaré, cantaré, soumete o nome de Jesus Glória, glória, glória ao Senhor Glória, glória, glória ao Senhor Glória, glória, glória ao Rei Jesus Glória, glória, glória ao Redentor Cabina com ele, cantemos Glória ao Rei dos Reis Glória, glória, glória ao Senhor Glória, glória, glória ao Senhor Cantemos glória ao Senhor Glória, no trabalho glória Na igreja glória Na escola glória Na fogueira glória No escritório glória Na praia glória Descansando glória Deixe vir e glória, no frio glória, no calor é glória, é glória, 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 glória Má fuma sobe, né? 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 Má fuma sobe, né?